Internacional em Buenos Aires e chegará a Guarulhos por volta das 11h30 da manhã. Crespo assinou com São Paulo por dois anos e além dele, cinco integrantes da sua comissão técnica passarão a trabalhar no São Paulo. Nesta quarta-feira, ele já acompanha o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O clube ainda não quis confirmar quando será a sua apresentação oficial, mas é muito provável que seja ainda nesta semana. Crespo dirigiu três clubes na carreira, o Modena da Itália, o Banfield aqui da Argentina e o Defensa e Justiça, seu último clube, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020. O trabalho de Crespo, então, começa no São Paulo com dois anos de contrato e hoje mesmo, pela manhã, ele já estará na capital paulista. Sereto, pergunta que não quer calar. Falamos aqui já várias vezes que Hernan Crespo tem as mesmas características de Fernando Diniz. Então, o que garante que ele vai agradar mais do que Fernando Diniz, que agradou durante um tempo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu tenho conversado com os amigos são paulinos a respeito disso, porque é o seguinte, não esperem algo muito diferente do Fernando Diniz, porque o jeito de jogar é mais ou menos o mesmo. Aliás, isso foi proposital. O São Paulo não quer jogar fora o que fez o Fernando Diniz, só que ele quer aprimorar algo mais objetivo, com um time um pouco mais de velocidade, um pouco menos daquele toque lateral, né, que o Fernando Diniz fazia, sobretudo na questão da saída de bola. Mas o Hernan Crespo também gosta que os seus times comecem com a saída de bola construída lá atrás. Então, não vai ter chutão, vai ter também aquela saída de bola. Acho que com um pouco menos de emoção do que tinha com o Fernando Diniz. E o Hernan Crespo chega, vai chegar no Brasil daqui a pouco, trazendo na bagagem cinco auxiliares, hein? Uma super comissão técnica. Mais cara que a anterior, né? Exatamente. O dobro do que custava a comissão técnica do Fernando Diniz. O Juan Branda, os preparadores físicos. O Juan Branda é o auxiliar direto. Os preparadores físicos, o Alejandro Corran e o Gustavo Sato. Além do preparador de goleiros, o Gustavo Nepotti e o analista de desempenho, o Tobias Corran. Então, o Hernan Crespo se cerca de todas as pessoas de confiança e traz esse pessoal todo para o Brasil. E deve ser apresentado amanhã como novo técnico do São Paulo, inclusive já com uma entrevista coletiva. E um clube que fala em política de austeridade, traz uma comissão técnica cara, diz para o seu torcedor que vai investir significativamente menos em jogadores, em elenco. É, a comissão técnica já estava previsto que ia se gastar mais com comissão técnica. Então, imagino que quando foi feito esse orçamento, já não se pensava em Fernando Diniz. Acho que o trabalho não tem que ser jogado fora mesmo. E os trabalhos do Fernando Diniz na mão de outros treinadores. Às vezes se desenvolvem, a gente pode pegar o caso do Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Acho que tinha um pouco do trabalho do Fernando Diniz, que foi o antecessor dele lá. Crespo tem um diferencial marcante em relação ao Fernando Diniz. Ele fala outra língua. Que é a pretensão dos times brasileiros. Vamos encontrar alguém aí, mas tem que falar outra língua. Mas olha só, falando em contratações de jogadores, o São Paulo já contratou o atacante Bruno Rodrigues de 23 anos. Destaque da Ponte Preta, artilheiro da Ponte Preta na última temporada, antes do novo treinador chegar. E é muito bom jogador, hein, o Bruno Rodrigues. Ele estava sendo disputado pelo Cruzeiro, pelo Fluminense. A própria Ponte Preta tentou fazer com que ele permanecesse na ponte. Tem apenas 23 anos. É um dos destaques. E acho que os times da Série A do Campeonato Brasileiro, eles precisam investir, olhar para os times da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma maneira até criativa de você fazer contratações. Lembrando que o Eduardo Urã é um empresário que tem os direitos econômicos do jogador. Como o empresário não pode mais ter direitos econômicos, então ele transfere esses direitos econômicos para o Tom Bense, que nada mais é do que um time de empresário do Eduardo Urã e que fez o negócio agora com o São Paulo. E o Hernan Crespo chega, mas não assume o time agora, não comanda o time agora, só vai comandar o São Paulo no Campeonato Estadual. Eu acho que ele inclusive volta para Buenos Aires, ele vem, conhece, volta para Buenos Aires para arrumar a mudança dele. É uma boa estratégia? Não deveria, né? Pois é. Minha questão é uma boa estratégia porque a gente tem o São Paulo aí disputando o título ainda. matematicamente tem chances, precisando de uma mudança, de uma autoafirmação e o clube apostando no novo treinador. Então, a estratégia me pareceu estranha. Mas o São Paulo já largou o Campeonato Brasileiro. Ele pode até ser campeão, mas já largou. Pode ser campeão tendo largado o Campeonato Brasileiro. Ah, não dá para dizer. Não quis. Demitiu o técnico na reta final. Abriu mão do Brenner. Abriu mão do Brenner. Colocou um técnico interino. Não faz questão que o técnico contratado assuma nas últimas partidas. Então, assim, abre mão do que pode até ser campeão brasileiro. Pode até ser. Mas, assim, vai ser surpreendente. Vai ser a mesma surpresa que a gente teve quando o São Paulo perdeu a liderança entregando o campeonato para a Inter e Flamengo. Se o São Paulo for campeão. Talvez até uma surpresa um pouco maior. Porque é mais improvável ainda. Mas, enfim, eu não sei se eu colocaria o técnico para fazer duas partidas, não. Porque a chance dele perder é muito maior. São três, né? Três, é. Três, no caso. A chance dele perder é muito maior. Você discorda, Sereto? Eu discordo. Porque eu acho assim, tem que botar a mão na massa logo de cara. O ano passado, por exemplo, o Corinthians contratou o Thiago Nunes. O ano passado, não. Já o ano retrasado, né? Contratou o Thiago Nunes. Tem razão. O Thiago Nunes... Tirou férias. Só tirou férias. Ele só aceitou comandar o Corinthians depois do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians perdeu oito rodadas com o técnico interino, com o Coelho. Demorou. O Thiago Nunes perdeu tempo. Ele poderia ter apressado o processo. Acelerado o processo na preparação do time. O que eu acho que deveria acontecer com o Crespo. Já coloca a mão na massa. Ele não perde nada em assumir o time nas três rodadas que faltam contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o Flamengo. Pelo contrário, ele só ganha. Ele só acelera o processo botando a mão na massa, tendo em vista que o Campeonato Paulista vai começar agora no dia 28 de fevereiro. E é o jogo que o Crespo deve comandar a equipe contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A próxima temporada já é essa temporada. Lembrando a história do Thiago Nunes, você me convenceu. Nem precisou de muita coisa. E lembrando que sexta-feira tem clássico, né? São Paulo e Palmeiras. A gente não sabe nem se o Crespo vai assistir, mas seria interessante que ele assistisse. Poderia ser o jogo entre um São Paulo num jejum infinito de vitórias contra um Palmeiras abalado pela campanha no Mundial. Mas não vai ser isso, né? Porque o São Paulo vem de uma vitória de virada sobre o Grêmio e o Palmeiras de uma vitória com três golaços. É, vai ser um clássico interessante. Porque o Palmeiras precisa continuar esse ritmo de crescimento. O São Paulo, assim, tem necessidade, primeiro, de confirmar a vaga entre os quatro primeiros. O objetivo do São Paulo tem que ser esse. E depois de fazer os nove pontos que tem em disputa. Pra colocar alguma pressão no Flamengo e no Inter. Pode ser até que na segunda-feira, quando o São Paulo vai jogar de novo contra o Botafogo, já não... Essa pressão já não exista mais, porque ou o Inter ganhou, ou o Flamengo ganhou, e aí o São Paulo não tem mais chance de título. Mas, pelo menos pro final de semana, ele vencendo, diz pra Flamengo e Inter, não empatem aí, porque senão teremos três times na briga pelo título na última rodada. É, fica mais legal o campeonato se ele ganhar do Palmeiras, né? Com todo o respeito ao Palmeiras e aos palmeirenses que vão me xingar. Mas vai ficar mais legal, porque o São Paulo precisa ganhar do Palmeiras, e aí precisa ganhar os três jogos que restam, né? Ganhar do Palmeiras, do Botafogo e do Flamengo. Torcer para o empate entre Flamengo e Internacional. E torcer para o Corinthians ganhar do Internacional. É muita torcida, é muita combinação de resultados. É muita combinação de resultados, mas que vai ficar legal, que ficaria legal o campeonato, ficaria. É, a primeira coisa que o São Paulo tem que fazer é ganhar do Palmeiras. Aí ele vai ver como é que Flamengo e Inter resolvem o problema deles. Porque depois o próximo jogo é contra o Botafogo. Imagino que o São Paulo vai ganhar, ainda mais... Porque todo mundo está ganhando, né? Exatamente, ainda mais se estiver na briga, se estiver mantido na briga pelo título. E aí a última rodada é contra o Flamengo, é um confronto direto. O que vai acontecer em Corinthians e Internacional é outra história. Mas ele joga a final dele ali. Pode ser que não seja final nenhuma, nem para um nem para o outro. Mas seria um jogo espetacular para a última rodada. Falando em jogo espetacular, em atuação espetacular, vamos falar de uns meninos aí que fizeram uma coisa espetacular ontem no embalo dos meninos de Xerém. O Fluminense derrotou o Ceará.